E o diretor-presidente do DETRAN, gente, esteve aqui em Três Lagoas na última sexta-feira agora, participando do lançamento de um sistema de pagamento na agência do DETRAN no Shopping de Três Lagoas. É o novo sistema de pagamento, mais moderno, que vai facilitar bastante para os contribuintes. Na ocasião, ele fez uma visita aqui ao Grupo RCN de Comunicação e eu conversei com ele. Vamos acompanhar a entrevista. Bom, e agora eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor-presidente do DETRAN de Mato Grosso do Sul, o Del Trindade, é o nosso entrevistado do dia. A gente vai falar um pouquinho sobre o DETRAN e, inclusive, a respeito de um novo sistema que está funcionando no Shopping aqui de Três Lagoas. O Del, bom dia, obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Frisar que Três Lagoas é a terceira cidade do estado a receber esse sistema novo de pagamento, pela importância da cidade. Três Lagoas tem uma frota que está crescendo muito, e Três Lagoas cresce muito, na realidade. E aqui, além desse novo sistema, nós temos uma agência belíssima lá no Shopping Três Lagoas, e hoje, felizmente, a gente está trazendo algo muito moderno, muito rápido, que vai trazer muito conforto ao cidadão. Como que é esse sistema? Do que se trata, Rudel? Antigamente, você ia no DETRAN e você queria licenciar, emitir essa guia, aí você tinha que ir atrás de um banco para pagar, dependendo do banco, levava até três horas para baixar a guia. Era um pouco de transtorno para o cidadão. É ainda, dependendo do lugar. Nós implantamos um sistema, até em conjunto com a parceria com o Banco do Brasil, em que você chega lá na nossa atendente, que está aqui te recepcionando, ela mostrou a guia, o seu licenciamento, vou pagar, vou licenciar, e você tem a opção de pagar no cartão de débito. Todo cartão, qualquer cartão, inclusive esses bancos digitais, que a moçada usa e tal, todo cartão. E aí, você já paga no ato, no débito, tem toda a documentação, tudo certinho, e se você quiser esperar um minutinho, em oito minutos a guia já está baixada e você já sai com o seu documento. Que maravilha, é uma modernidade mesmo e agilidade para as pessoas. O que você falou, às vezes as pessoas tinham que se deslocar, ir na fila do DETRAN, pegar o documento e depois ir no banco para poder pagar. Agora, ali mesmo, na agência do shopping, você já resolve tudo. Já resolve tudo. Tem um detalhe que as pessoas falam muito, viu, Ana? É a questão da segurança. Então, imagina o cidadão que ele já sabe, ele já sabe quanto é o valor, ele leva em dinheiro, risco de perder ou de ter algum problema, né? Acabou isso. Ele, com o cartão de débito dele, resolve o problema em minutos. Nós vamos expandir isso. Aqui em Três Aguas, também, nós estamos desativando aquela nossa antiga sede, lembra dela? Uma sede no centro provisória. E também, logo em seguida que a gente estiver nessa sede ali no centro, nós também vamos implantar lá. Pô, e inclusive tem um projeto para a construção de um novo prédio do DETRAN, a nova sede do DETRAN em Três Lagos. Como que está esse processo, diretor? É um projeto do governo do estado, em conjunto com a prefeitura municipal, o governador Reinaldo, com o prefeito Ângelo Guerreiro. E o DETRAN, eles viram a necessidade de Três Lagos, que estão no DETRAN à sua altura. Aí a prefeitura disponibilizou um terreno belíssimo, com bom acesso, grande. Nós vamos construir uma sede muito bonita, Ana. E, inclusive, o prefeito exigiu, e nós vamos construir também, uma cidadezinha do trânsito, um DETRANzinho, para que as crianças vão lá, pratiquem. E nós vamos ter lá interno também, que houve uma outra solicitação aqui da prefeitura, uma pista de exames. Então, em vez da pessoa ficar praticando na rua, que pode correr algum risco e tal. Belíssimo o projeto, projeto já com... Já estamos em fase de contratação do projeto, o recurso já está alocado, vai ficar muito bom. Qual que é o valor do investimento, diretor? Olha, o investimento aí, você chega numa obra dessa aí, nós vamos investir aproximadamente 6 milhões de reais. E 6 milhões de reais é obra. Aí você vê toda a parte de tecnologia, mobiliário e tal. Uma coisa muito boa também, é que isso acaba gerando mais emprego, porque você vai precisar mais de funcionários, você vai precisar de pedagogos para tratar com as crianças. E sem contar o melhor local para atendimento para as pessoas, né? Que é o que o senhor falou, Três Lagos é a terceira maior cidade do estado, né? Tem uma frota de veículos consideráveis, a gente tem mais de 80 mil veículos aqui na cidade. Então, a gente merece realmente ter uma sede de altura, né? Merece. O governo e o DETAN tem uma preocupação muito grande com Três Lagos. Nós temos apoiado também, não só em termos dessa construção que você citou, mas em apoio financeiro para sinalização, sempre que o prefeito precisa. Vamos fazer uma sinalização, vamos colocar um semáforo novo. Então, é uma cidade que dá muito retorno de satisfação, sabe? Porque você vê, na realidade, o Mato Grosso do Sul, eu conheço um pouco bem dessa região aqui, é uma região fantástica, né? Ela cresce, né? E isso movimenta, isso traz emprego, isso traz conforto para todo mundo. E o DETRAN está nessa linha, né? De trazer principalmente os sistemas digitais, para que as pessoas não precisem ir ao DETRAN para fazer o seu documento. Que hoje já oferecem vários atendimentos, né? Que as pessoas, às vezes, não têm muito conhecimento, né? É, então, voltando a esse assunto do débito. Você falou, mas o cidadão podia fazer isso em casa? Totalmente em casa. É um prazer recebê-lo, mas se ele quiser fazer o licenciamento hoje, ele não precisa no DETRAN. Entra no nosso site, tem um portal, o meu DETRAN, vai lá, faz o seu licenciamento, imprime a sua guia, paga na sua casa e imprime na sua casa. Uma coisa muito importante de se dizer, Ana, é que as pessoas se acostumam, aquele documento verdinho, ele não existe mais, ele não vai mais existir. Então, folha e papel A4 na sua casa, acabou. Você imprime lá e pronto. Acabou. Então, é uma facilidade muito grande. O governo está investindo muito nesse rumo aí dos serviços digitais. Essa é uma tônica do governador Reinaldo o tempo inteiro. Tem um detalhe que é importantíssimo para você, porque sua audiência é enorme, você desculpa eu falar isso, mas é um serviço fantástico para as pessoas. Muita gente, você já viu isso, tem problemas quando vende o carro para outro e esse outro não transferiu. Lembra? Sabe? Aí vem a multa para você, é uma confusão enorme, só dá transtorno. Olha, vai no nosso site, tem lá no meu DETRAN, tem lá comunicação de vendas. Alguns se chamam comunicação de vendas, outros se chamam ligação de vendas e tal. Você faz isso todinho no site, comunica que você vendeu para o seu comprador lá, do seu veículo, e já fica registrado, seu nome já baixa naquele veículo, você não tem mais problema. Olha que maravilha! Sem nenhum custo, tá? E às vezes as pessoas não sabem, ficam com problema, recebendo multa, olha que bom! A gente implantou nesses últimos tempos essa ligação de venda, que é muito importante. Uma coisa que as pessoas precisam ficar atentas também, ah, o que aconteceu? Perdeu a carteira de habilitação, que é uma segunda via, segunda via online, a gente entrega na sua casa, tá? E a gente sempre fala, todo o nosso serviço, a gente dá a opção para o cidadão, se você quer receber no DETRAN ou receber em casa. No caso da CNH, eu falo, faz a opção para receber em casa pelo Correios, que não tem custo nenhum, recebe em casa, para que em um momento desse, você pegar filha, gente e tal, né? Olha, a gente está com uma série de serviços digitais muito, muito bacanas, muito legal. Que maravilha! O DEL, a gente quer agradecer pela tua presença, né? A gente fica torcendo para que essa nova sede do DETRAN realmente saia do papel, esse novo sistema implantado agora no shopping, a gente fica torcendo para que o DETRAN cada vez mais possa oferecer um atendimento à altura da população, porque a gente sabe que realmente, hoje em dia, o cidadão precisa de um atendimento bom, né? E vou te dar uma notícia em primeira mão, agora, logo agora, nas próximas semanas, a gente deve voltar aí, a 3 de agosto, porque nós estamos trazendo, em parceria com o Banco do Brasil também, um totem de autoatendimento. Legal, né? Muito bom! Então, você chega lá no totem, né? Nós vamos colocar o totem, nós não vamos colocar em outro lugar, nós vamos colocar o totem na agência, porque se a pessoa tiver alguma dúvida, está ali, mas ele vai lá e faz o seu serviço, faz o seu licenciamento, já paga no totem, já recebe o pagamento, tudo certinho, é bem bacana, vai ficar, eu acho que o caminho é esse aí.